Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Uma denúncia anônima ajudou a polícia militar a realizar a apreensão de grande quantidade de drogas na Chácara do Paraíso, em Nova Friburgo. 1.617 unidades de maconha e 100 unidades de cocaína. A apreensão foi feita na tarde de quinta-feira e realizada pela equipe do setor reservado do 11º Batalhão, na Rua das Conquistas, onde, na semana anterior, já havia ocorrido um fato semelhante. O material estava dentro de um balde numa área de mata. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. E aí E aí